Eu tenho convicção plena de que o movimento das ruas vai crescer bastante e nós aqui não votaremos absolutamente nada, a reforma não caminhará. Eles terão muitas dificuldades no Senado e na Câmara dos Deputados porque apenas com a possibilidade regimental que nós temos dá para fazer com que a gente possa mostrar para a maioria dos colegas que a melhor saída não é a sua permanência no poder, é buscar imediatamente uma solução que nós falávamos já em 2016, que são eleições diretas. Eu acho que o próprio Congresso Nacional vai chegar à conclusão que é melhor sem ele do que com ele, porque ele perdeu totalmente as condições. O que foi divulgado e o que está sendo divulgado é muito grave, mas é muito grave mesmo. Ele indicando, não foi o outro que perguntou se podia, ele indicou o seu homem de confiança para negociar com o empresário e esse homem de confiança, o deputado Loures, foi pego recebendo uma mala com muito dinheiro. Então não são evidências, são provas, gente, incontestáveis. E o Brasil não pode porque vai se arrastar, vai continuar sangrando. Eles acham que vão estancar a sangria com o Temer no poder. Pelo contrário, eles só vão prolongar essa sangria. Legenda Adriana Zanotto Não há clima de normalidade, pelo contrário, que é uma tentativa da base do senhor Michel Temer de dizer que está tudo normal, que a bolsa voltou a subir, que o dólar voltou a cair e assim tentar seguir a vida. Agora, ele só tem um propósito, que é aprovar as reformas no Congresso Nacional. E esse propósito, no nosso entendimento, está enterrado. Porque eles já tinham dificuldades antes desses episódios. A partir desses episódios, a dificuldade é muito maior. Afinal de contas, o que a gravação demonstrou era mais grave ainda do que o divulgado anteriormente. Porque não é só um aceite em relação a uma mesada que o empresário estava dando a um preso, que é o ex-deputado Eduardo Cunha. Tem muito mais do que isso. Ele consentiu, por exemplo, na conversa, que o nome dele fosse utilizado para discutir questões de interesse da empresa JBS perante o ministro da Fazenda. É grave do começo ao fim.